Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem. E como sempre, releve os sons externos, tem muito barulho acontecendo lá fora. Cachorro, gente falando num bar que tem aqui perto, enfim. Mas vamos pra aula. Na aula de hoje, eu quis seguir a mesma ideia da última aula. De passar uma música conhecida, uma música simples, fácil, pros iniciantes. E que também serve pros intermediários na questão da prática de tocar e cantar. Que é uma coisa que é muito interessante pra quem aprende violão. Muitas vezes só aprende a tocar e não desenvolve a vontade ou a própria prática de cantar enquanto toca. Que é muito interessante também pra quem quer ser músico e tudo mais. Ou só pra quem quer tocar por hobby. Então é sempre legal saber cantar e tocar. Mesmo que não sabendo exatamente seguir o tom. Mas já tendo uma noção de onde tocar e onde cantar junto. As partes, onde cada parte se encaixa, enfim. E seguindo nessa ideia, vou passar hoje a música Parabéns Pra Você. Que é uma música que todo mundo conhece. Porque todo mundo faz aniversário e todo mundo já bateu parabéns pra você uma vez na vida. Então, bem de boa. Vai ser a música mais fácil de cantar pra vocês. E aí, nessa aula, eu decidi passar a base. Ou seja, as notas que compõem a música. A base. E depois, na próxima aula, eu vou passar o solo. Que é aquele solo. Aquele solo que todo mundo conhece, né? Enfim. Que é a... O solo nada mais é que a melodia. Mas eu só vou explicar na próxima aula. Um pouco mais de calma. Vou entrar numa definição de solo pra vocês. Enfim. Vamos pra aula. Vou passar primeiro os acordes. E aí eu vou cantar pra vocês. Uma vez. E aí depois eu vou explicando como é que é a parte de ritmo. A parte da mão direita, mão esquerda. Enfim. Você já conhece como é que é o esquema. Então vamos lá. Começa em Lá. Maior. Vai ficar um tempinho Lá maior. Depois vai ter Mi. Depois vai ter Mi de novo. E depois Lá. Depois vai ter Lá de novo. Depois Ré maior. Depois Lá. Mi. E Lá. Ok? A música vai ter um ritmo. O ritmo da música vai ser baixo, baixo, cima, cima, baixo. Vai ter um outro ritmo na parte final. Que eu vou explicar daqui a pouco. Mas a maior parte da música é tocada com baixo, baixo, cima, cima, baixo. Por exemplo. Vamos lá. Eu vou tocar ela inteira. E depois eu explico o segundo ritmo. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ok? E se quiser repetir, é looping. Quer ver? Eu vou tocar em looping, duas vezes. Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ela seguindo em looping, o que acontece? Ela termina em Lá e começa em Lá. Ou seja, você vai tocar aquele primeiro trecho que eu toquei uma vez só. Você vai seguir todo aquele trecho. E depois vai repetir o Lá. Pra representar o primeiro Lá. Ou seja, você vai tocar aquele primeiro trecho e vai voltar ao início. Basicamente isso. Você só tem que estar ligado nas partes. Em quantas vezes é o Lá, em quantas vezes é o Mi. E isso eu vou explicar agora. Vai ser bem de boa. Mas antes disso eu vou explicar uma partezinha aqui, que é perto do fim. Que é quando tem... Tem um ritmozinho diferente aí. E eu vario rápido. Rápido. Não é nem tão rápido assim. Com a prática vocês vão entender que não é tão rápido. São só três toques nessas partes aqui diferentes. É baixo, baixo, cima. Baixo, baixo, cima. No acorde de Lá maior. Depois baixo, baixo, cima. No acorde de Mi maior. E depois baixo, baixo, cima, cima, baixo. Como todos os outros no Lá de novo. Mais uma vez. Vamos lá. Então no Lá maior, né? Esse é aquele trechinho final do... Muitos anos... Muitos anos de vida. Entendeu? Vamos lá. Baixo, baixo, cima. Ó. Baixo, baixo, cima. No Lá maior. Baixo, baixo, cima. No Lá maior. Uma vez só. Depois vai pro Mi maior. Quem tiver com dúvida nos acorde, como sempre. Voltem às aulas de acorde. De volta às outras aulas. Tirem as dúvidas. Muitas coisas que vocês tiverem dúvidas, provavelmente já estão respondidas nos outros vídeos. Mas se não tiver, procure a gente nos grupos, como a gente sempre indica. Deixe lá suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões pra vídeo. E a gente vai desenvolvendo a partir disso. Ok? Voltando aqui, vou repetir de novo. O Lá maior. Naquele trechinho final do... Muitos anos de vida. Vai ser... Baixo, baixo, cima. Ó. Baixo, baixo, cima. É assim. Uma vez, ó. Baixo, baixo, cima. Vai pro Mi maior. Baixo, baixo, cima. E aí vai voltar pro Lá, pra fechar a música. Mas vai tocar com aquele ritmo normal agora, ó. Baixo, baixo, cima. Cima, baixo. Ok? Agora eu vou tocar um trechinho de cada vez, pra vocês sacarem como funciona. Vamos lá. Começou em parabéns pra você, ó. Para... No bens, vocês começam a tocar. Vocês começam na voz, ou se vocês estiverem ouvindo alguém tocar, alguém cantar, no caso, vocês esperam chegar no bens, ó. Parabéns pra você. Ok? Vocês entram depois da voz. Então, por exemplo, se a pessoa estiver no teu lado, seja o seu pai, seja um amigo, qualquer um, começar a cantar, ó. Parabéns, ó. Parabéns, baixo, cima. Para baixo, baixo, cima, cima, baixo. No bens, você vai começar com um Lá maior e vai fazer baixo, baixo, cima, cima, baixo. Começa com esse ritmo. Ritmo que vai seguir na maior parte da música. Ok? Vai acontecer o seguinte. Vai chegar no bens, vai lá. Parabéns pra você. Esse trechinho, parabéns pra você, é Lá maior, baixo, cima, cima, baixo. Depois vai pro Mi maior e a mesma sequência. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Só que aí, quando for pra, nessa data querida, vai persistir no Mi maior. Não vai sair dele. Ou seja, é, uma vez em Lá maior, uma vez em Mi maior. Mais uma vez em Mi maior. Volto lá. Com a letra, com a letra vai ser assim, ó. Parabéns pra você, nessa data querida. Ok? Esse trechinho inicial. Parabéns pra você, nessa data querida. É, Lá, Mi, 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 Lá. Ok? Seguindo aquele mesmo ritmo ainda. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. 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 Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou tocar a segunda parte. Vamos lá. Vou seguir esse trecho todo que a gente tocou. E vou ir à frente com mais um pouco. Mais um pedaço. Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Mudou aqui, ó. O que aconteceu? Começa em Lá, né? Vocês tocam uma vez em Lá. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Vai pro Mi maior. Isso no início. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Mi maior, né? Mais uma vez em Mi maior. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. E volto pro Lá. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Vai fazendo Lá de novo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. E agora vai pro Ré maior. Que vocês já conhecem. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. E sendo muitas felicidades. Ó. Muitas felicidades. Ok? Vou tocar até esse trecho. Tudo que a gente já passou agora. Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Tudo bem? E aí, depois de muitas felicidades, vem muitos anos de vida. Que é aquele trecho que eu expliquei um tempinho atrás. Que vai ter o ritmozinho diferente. Que é baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Ok? Vamos lá. Agora vai ser. Muitos anos de vida. Ó. Muitos anos de vida. O que que acontece aqui? Como eu já expliquei uma outra vez. Vocês vão fazer o Lá. Vocês estavam em Ré. Ó. Muitas felicidades. Agora, ó. Muitos anos de vida. Vocês saíram do Ré. Pra entrar nessa parte que tem um ritmo diferente. Que é. Baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Ok? Esse ritmo. Como eu expliquei antes. Vocês vão fazer. Baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. O baixo, baixo, cima, baixo. O primeiro. Vai ser em Lá maior. Ó. Baixo, baixo, cima. Na verdade é. Baixo, baixo, cima. O baixo já no outro acorde. Baixo, baixo, cima. Baixo, baixo, cima. Só que eles são bem ligados. Então você vai fazer. A troca bem junta ali. Baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Por isso que eu falo bem próximo. Como se fosse uma coisa só. Mas na verdade tem uma passagem aqui. Você troca de acorde. Ou seja. Vai ser primeiro no Lá. Baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Ok? Agora eu vou tocar tudo. Depois eu vou tocar em looping. Para vocês entenderem. Agora eu quero que vocês acompanhem aqui. Ou prestem atenção. E se vocês tiverem alguma dúvida nas partes. Voltem as partes. Eu fiz cada partezinha separada. Para vocês poderem estudar em partes. Não só ver o vídeo inteiro e depois tentar. Se tiver com dúvida, volta o vídeo. Volta várias vezes. Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você. Só que aqui, o que que acontece? Vocês tem que estar ligado onde termina a batida e onde começa a outra. Por isso é muito importante vocês internalizar essa batida. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Porque ela praticamente é a batida base dessa música. Então vocês tendo noção de onde começa e onde termina. Vocês quando estiverem variando os acordes. Vocês sabem onde que está o início e onde está o fim. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Ela termina embaixo. E começa embaixo. Então vai ser assim. Muitos anos de baixo, baixo, cima, cima, baixo. Começou. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. 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 Baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Por enquanto é isso. Na próxima aula eu vou ensinar o solo. Vou dar uma breve introdução do que é um solo. E é isso. Estudem, partiquem. E até a próxima aula. Valeu. Valeu.